Esse projeto de extensão, ele trata de como montar uma carteira de investimento. Hoje temos cerca de 180 alunos participando dessa capacitação e dessa montagem do projeto. E para que a gente tenha uma noção um pouco mais detalhada de como se faz esse projeto, então olhamos aqui essa base do Excel, onde nós identificamos como se deve montar uma carteira de investimento, onde nós precisamos de uma certa sobra, pode-se dizer assim, do nosso salário, ou seja, em torno de 10 a 20% do salário mensal, para que a gente consiga primeiro fazer uma reserva emergencial que deve gerar em torno de 12 vezes os gastos. Uma vez feita essa reserva emergencial, investindo nesses tipos de papéis, partimos então para um plano de previdência ou um plano para previdência, pode ser investimentos em títulos como PGBL e VGBL, ou literalmente fundos de previdência. Uma vez montado essa parte da carteira, aí nós partimos exatamente para investimentos em renda variável, pode-se dizer assim, em ações, leilões, imóveis, enfim, onde nós estaríamos investindo num plano mais arrojado. Esse primeiro seria um plano mais conservador, aqui moderado e aqui mais arrojado. Aqui nós usamos uma regra que a gente chama dos 80, ou seja, pega 80 e tira a sua idade, nós chegamos exatamente no percentual de renda variável que nós deveríamos ter, ou seja, quanto nós deveríamos ter de ações na nossa carteira. Aqui nós colocamos alguns tipos de carteira que pode ser montado, essas informações nós pegamos no site da XP, investimento, de outubro agora, então é relativamente fresquinho, mostrando uma carteira mais conservadora, poderia ser montado desta forma, uma carteira mais defensiva, que é uma mistura de conservadora com moderado, pode ser montado com essa característica aqui, pode reparar que a parte de renda fixa começa a diminuir, e começa a aparecer a renda variável aqui embaixo. Esse daqui que seria mais moderado, então nós temos uma diminuição ainda mais da carteira de renda fixa e aumentando a renda variável. Para esse que é moderado ou agressivo, nós percebemos uma diminuição considerável da carteira de renda fixa e aumento considerável da carteira de renda variável. Esse que é mais agressivo, conhecido como energético, basicamente nós temos o que é 30% de renda fixa e 70% de renda variável. Nesse que é considerado destemido e agressivo, ou seja, somente 10% de renda fixa e 90% de renda variável. Aqui mostrando alguns modelos que os investidores poderiam estar montando de acordo com o seu perfil, é lógico. Também identificamos aqui alguns sites onde nós podemos identificar o nosso perfil. Os mais recomendados, os mais completos, seria esse daqui do Banco do Brasil, onde temos uma indicação mais assertiva, pode-se dizer assim, do tipo de investidor que nós somos, ou seja, o nosso perfil. E esse daqui também, do UOL, que também é um bom site para se encontrar o perfil do investidor. Desta forma, nós terminamos a apresentação do projeto de montar uma carteira de investimento. Então, vamos lá, vamos lá.